O bagulho é sério hein, o bagulho é doido Caraca o bagulho tá tenso, no fundão do estuário Acabei de chegar na esquina, bicho tá embaçado Moleca da estilo louco, caro, se adiantando Em busca dos progressos e também lançar os pano As gatinhas vêm de monte passando aqui toda hora Sabe que os moleque fecham, sabe que os cara pavora Se sair com o bonde do fundão, vai ser teu dia de sorte As garrafa garantida, é só chegar no camarote E a família, como é que tá? Só na guerrilha, vem pra somar Dia e noite, correndo atrás do pão de cada dia E a família, como é que tá? Só na guerrilha, vem pra somar Dia e noite, correndo atrás do pão de cada dia O bagulho é doido Caraca o bagulho tá tenso, no fundão do estuário Acabei de chegar na esquina, bicho tá embaçado Moleca da estilo louco, caro, se adiantando Em busca dos progressos e também lançar os pano As gatinhas vêm de monte passando aqui toda hora Sabe que os moleque fecham, sabe que os cara pavora Se sair com o bonde do fundão, vai ser teu dia de sorte As garrafa garantida, é só chegar no camarote E a família, como é que tá? Só na guerrilha, vem pra somar Dia e noite, correndo atrás do pão de cada dia E a família, como é que tá? Só na guerrilha, vem pra somar Dia e noite, correndo atrás do pão de cada dia O bagulho é doido O bagulho é doido